Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta segunda-feira. Muito bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de semana, nessa segunda-feira. O viés é positivo, com redução da versão a risco nesses últimos dias. E essa semana não deve ser diferente. A gente deve, pelo menos, abrir o começo de semana no tom positivo. Então as bolsas mundiais levemente em alta, também o petróleo vendo uma tendência positiva. O principal destaque dessa semana são várias reuniões dos principais bancos centrais ao longo da semana. Então a gente precisa acompanhar muito a política monetária de diversos países. Mas nessa segunda-feira a gente não tem grandes novidades. Uma preocupação que me deixa um pouquinho preocupado, pode trazer uma certa volatilidade para os mercados emergentes e aqui também para o Brasil, a volatilidade no câmbio lá na Turquia. Usualmente a Turquia é um país comparável, o Brasil, em alguns quesitos. E com essa volatilidade, principalmente no câmbio, na moeda local, pode trazer alguma aversão a risco para os países emergentes. Mas a gente acredita que não tenha tanto contágio assim. E a gente pode engatar realmente mais um dia de alta por aqui, no começo de semana, positivo. Lembrando também que a gente tem várias reuniões corporativas. É importante acompanhar essa agenda das companhias que estão entregando bons resultados. Estão também sinalizando uma boa perspectiva para o ano de 2022. Está certo? Tenham todos um ótimo dia. Já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau.